Estúdio do Tom Prepare-se para sofrer a ira de mandíbula, o dragão do orgulho! Minha próxima jogada vai ser... A espada do orgulho! Ah, deve ter se esquecido de que eu, Flavnar, o anão guerreiro, trago comigo a armadura de diamante castoriana! Só eu que tô perdidão aqui? Deixa eu ver o guia oficial dos porões e monstrões. Já que seu ridículo ataque falhou, vou usar meus pontos de destreza pra pular a sua vez. Pontos de destreza? O que é isso? Ah, me dá o livro, rápido! Ah, minha vitória está garantida. Não tá, não! Aqui diz que eu posso lançar a luz da repreensão para frustrar o seu ataque. Quer dizer, esta luz de repreensão... Peraí, o que acabou de acontecer? Sei lá, o bem ganhou. Como é que eu fui perder? Vai pagar por isso, Ginger! Não fui eu, não. Foi o mandíbula. Se ganhasse um dólar a cada vez que o Ginger faz uma bobagem, eu já teria... Bom, vamos ver. Se comparasse X com o número de bobagem por semana, teria... Posso ajudar? Pode sim! Eu... Queria sim! Eu queria... Você! Alô, tem alguém aí? Sim! Desculpa, eu estava pensando se poderia consertar o meu coração. Digo, meu celular. Ah, é claro que sim. É o meu trabalho. Eu sou técnica da uva. Meu nome é Shannon. Que nem o elemento. Que nome, Maruvalhoso? Maruvalhoso? Ah, foi mal. É que estamos na loja da uva. Essa foi boa. Você é engraçado. Diria que eu sou engraçado, Penker. Eu diria sim. Eu diria isso mesmo. Calma aí. Não precisa se embananar. Ai, a gente vem trabalhar e pensa que vai ser um dia normal e acaba sendo um show de comédia, né? Alguma coisa faz sentido aí pra você? Não. Achei que a gente só fosse ver as figuras. Ah, estou apaixonado. Olha, isso é ótimo. Tomara que não seja pela... Você sabe de quem. Não. Não é a lua de novo. É uma garota. Com garota? Você quer dizer o planeta Vênus? Não. É uma garota de verdade. Olha, ela se chama Shannon e trabalha na loja da uva. Uau! Ela passou o telefone pra você? Ben, eu acho que essa garota quer que você chame ela pra sair. Sair? Sair pra onde? Pro encontro, hein? Com quem? Com você. Meu Deus! O que eu vou fazer? Eu ligo, falo, pessoalmente, eu... Ah, tenho um aplicativo pra isso. Calma aí, Dom Juan. Vamos ensinar alguma coisa e ver como é que fica, tá bom? Ah! Beleza, Ben. Faz de conta que você vai chamar a Shannon. Shannon. Ah, foi mal. Pra sair com você, dá aí o seu recado e a gente dá a nota. Ah, só dou o meu recado. Saquei, entendi. Oi, Shannon. Gostaria de sair comigo um dia desse? Não, não, não. Pode parar logo aí. Por quê? O que eu fiz de errado? Você não pode ir logo pedindo ela pra sair? Tá indo com muita sede ao pote. É. Uau! O quê? Não, não dê ouvidos pra ele, Ben. Não tá indo com sede nada. Só escute o seu coração e diga o que você está sentindo. Pode falar com ela o que tá sentindo. Senão, ela vai saber exatamente como ele sente. Aham. Você tá de brincadeira? Ele tem que falar. É mesmo. Como você acha que vai acontecer algo se ele não a cortejar primeiro? Espera aí, espera aí. Opa, opa, opa. Pra que a pressa? Não sei por que ele não pode ir suavemente. Começa como amigos e depois ser mais ousado daqui a alguns anos. Ai, você não tem jeito, Tom. A Shannon deve estar esperando a vida inteira pro Ben tomar uma iniciativa. Há séculos. Será? Ele pode ter medo de perder a amizade e tá precisando de um tipo de sinal da parte dela. Ai, acorda. Ela já deu 300 mil sinais. Ele precisa ir bem devagar. Ele tem que ser romântico. Devagar. Romântico. Devagar. Romântico. Devagar. Trinta minutos depois. Ser romântico. Ir devagar. Romântico. Devagar. Ah, chegamos. Lá está ela. Oi! E aí? Ai, meu Deus. É sempre isso. Eu só preciso achar meus óculos agora, senão eu... Ah, estão aqui. Shannon, é bom te ver. Bem, que uva de gentileza você passar por aqui. Isso foi hilário. Você é maravilhosamente esperta e inteligente. É inteligente também. E hilária. Ah, eu já disse isso. Digo, qual é a boa, Xará? Ah, tudo na mesma, Xará? Não, mais, mais ousado. Pessoal da Loja da Uva, sua atenção, por favor. Quero fazer um lindo gesto romântico. Ai, não. Bem, por que você está agindo estranho? Viu? Tinha que ter me escutado. Viu? Tinha que ter me escutado. Mas quem são eles? Estão me dando umas dicas de namoro para eu fazer certo e... Ah, eu nunca vi eles antes da minha vida. Eu tenho que ir. Ah, fica com os bombons. Ah, Ben, espera. É, Ben, espera aí. Olha só, meu celular está com um probleminha. Eu não estou recebendo nenhuma mensagem da Angela. Será um probleminha técnico ou, de repente... Já tentou desligar e esperar 10 segundos e ligar outra vez? Ah. Ben, me desculpa pelos conselhos ruins. Vai ficar tudo bem. A gente só precisa praticar mais. E aí, pode mostrar para ela o verdadeiro Ben. Ben, daqui para frente só vou atender por Glavnar, o anão guerreiro, frio e sem coração. Ai, não. Ben, eu... Glavnar! Sim, claro. Glavnar. Escuta. Que tal a gente tomar um sorvete para dar uma reanimada, hein? Não sei nada desse tal de sorvete, camponês. Além do mais, anões guerreiros têm alergia à lactose. Mas... É o quê? Traído e humilhado, Glavnar perambula pela floresta tenebrosa das densas trevas. Condenado à vida solitária. Tem um encomendado. Ei, 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 o que é isso? Ah, nossa, olha só. Entregue especial para Glavnar, o anão guerreiro. Hum, o Glavnar não está em casa. Valente Glavnar, você está convidado para o torneio secreto de Porões e Monstrões para os melhores jogadores do universo. Amanhã à noite, senha incluída. Ei, 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 se você não quiser, eu posso ir no seu lugar? Eu posso ser um ótimo, Glavnar. Jamais! Não vou deixar nenhum amador ser o Glavnar para arruinar a minha reputação! Então você vai. 65 de interesse. 45 de certeza. Decidir nos dados. Sim. Muito fácil. Senha Rob Goblin Bem-vindo à mesa, Glavnora, não guerreiro Conheça os adversários Eu sou o Clink, a bandida de Jade Eu sou o Artemis, o arqueiro da floresta Eu sou o Mortimer, o Enfanto Apenas um desafiante falta chegar Sua identidade, uma estranha Oi, desculpem o atraso É que eu guardei a senha na minha calça Depois eu botei ela pra lavar e agora apagou tudo Tá parecendo que é hambúrgueres ou alguma coisa assim É isso mesmo, é hambúrgueres, eu quero que seja É quase isso Shannon, o que veio fazer daqui? Shannon? Que Shannon? Eu sou o Gort, a Rainha Ogra Ah, Gort Que comece a batalha Mortimer Com este bastão de banimento Te condeno ao exílio Nas montanhas rochosas de Pedra Dura Estou acabado E era uma vez um rei mago Não tão rápido, Clink Você foi capturada pela guarda do rei Aproveite sua estadia nas masmorras e tchau Não, não é possível Clink, a bandida de Jade foi derrotada Parece que só sobramos nós três agora Na verdade só dois Eu lanço a carta da expulsão contra ti, Artemis Sodolento É como se ele nunca tivesse insistido Pode levar, pode levar Muito boa, Glav Quatro horas mais tarde Ah, bela jogada, Glavnar Minha vitória está garantida Não tão rápido Prepare-se para virar pó Pois ei, de derrotá-lo ao brandir o martelo de guerra da paz Eu desvio o seu golpe e a congelo com o revestimento de gelo Espero que não sintas muito frio, minha rainha ogra Ah, é? Uma jogada traçoeira? Ou talvez fosse se eu não estivesse protegida pelo cavaleiro flamejante do reino glacial Olha, Gravnar e Corp Já estão muito tarde O que acham de parar o jogo e continuar em uma outra hora? Gorp, aceitaria uma trégua até, digamos, sexta à noite? Ah, eu gostaria sim, Gravnar Se este é o desejo, assim será escrito Bem, vamos anotar A que hora seria? Às oito? Sim Tá bom, tá marcado Agora vamos embora daqui Isso! Conseguimos Tudo porque o Ben seguiu meu conselho e jogou pichão Espera aí, que jogo você viu? Porque cada movimento do Ben foi uma completa expressão romântica de sentimentos Tom e Angela, parem de falar sobre coisas bobocas de encontros E levem Ginger a lanchonete para um milkshake Não vamos fazer nada disso, Ginger Ah, ok Já que não tem milkshake, Ginger decide anunciar Os sentimentos de Tom pela garota de quem ele gosta em sempre Bom, pensando bem O milkshake é por minha conta Mas você me paga, hein? Levante-se, Galileu! Falou! Falou! Aguou! Acha! 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 Acha!